Proclamei aprovado o projeto, ressalvados os destaques e as emendas. Requerimento para destaque de votação e separada a emenda 1 do projeto de lei nº 1 de 2011 do senador Álvaro Dias. Requerimento, com base no artigo 312 do inciso 2º ao PLC 01, destaque para votação e separado da emenda nº 2 do senador Randolfo Rodrigues. Requerimento para destaque e votação e separado da emenda nº 4 ao PLC 01 de 2011 do senador Randolfo Rodrigues. Requerimento para destaque e votação e separado da emenda 5, portanto, supressão da redação para o artigo 3º do PLC 01 de 2011 do senador Itamar Franco. Requerimento para destaque e votação e separado da emenda 5 ao projeto de lei nº 1 do senador Aécio Neves e o senador Álvaro Dias também. Requerimento para destaque e votação e destaque para votação e separado da emenda nº 7 ao projeto de lei nº 1 do senador Álvaro Dias, líder do PSDB. Requerimento para votação e separado da emenda nº 8 oferecida ao PLC nº 11 do senador Jarbas Vasconcelos. Requerimento para destaque e votação e destaque para votação e separado da emenda nº 9 ao projeto de lei nº 1 da Câmara do senador Álvaro Dias, líder do PSDB. Requerimento para votação e separado da emenda nº 9 ao PLC 01 de 2011 do senador Flecha Ribeiro. Requerimento para votação e separado da emenda nº 11 do senador Marcelo Crivella. Cerrado, senhor presidente, os requerimentos para votação e separado.